Do oceano às exuberantes florestas, o planeta Terra foi lar de algumas das maiores e mais impressionantes criaturas da história da vida. Alguns desses animais eram tão enormes que é difícil até mesmo imaginar o seu tamanho. Desde imponentes herbívoros até ferozes predadores, essas gigantescas criaturas deixaram uma marca indelével no nosso planeta. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos maiores animais que já habitaram a Terra e descobrir qual é o maior deles atualmente. Desde os maiores dinossauros saurópodes até as criaturas gigantescas que percorriam os oceanos, prepare-se para se surpreender com o tamanho dessas magníficas criaturas. Dinossauros O argentinosauro, um enorme herbívoro que viveu durante o final do período Cretáceo, há aproximadamente 90 milhões de anos, na região que hoje conhecemos como Argentina, é reconhecido como um dos maiores animais terrestres que já existiram. Estima-se que ele poderia alcançar até 100 pés de comprimento e pesar cerca de 100 toneladas. Seu longo pescoço compunha metade do seu comprimento total, enquanto sua cabeça era relativamente pequena, do tamanho de uma bola de beisebol. Os ossos do argentinosauro são alguns dos maiores já descobertos, com fêmures medindo mais de 6 pés de comprimento. Sua enorme dimensão provavelmente exigia que ele consumisse grandes quantidades de vegetação apenas para sustentar-se, podendo ingerir até meia tonelada de comida por dia. Devido ao seu tamanho e força, provavelmente enfrentava poucos predadores. Porém, o argentinosauro não foi o único gigante a vagar pela Terra. O espinossauro é um gênero de dinossauro terópode que também viveu durante o final do período Cretáceo, cerca de 100 a 95 milhões de anos atrás. É conhecido por sua distintiva estrutura em forma de vela em suas costas, formada por espinhos alongados das vértebras. Os primeiros fósseis de espinossauros foram descobertos no Egito no início do século XX, mas foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Novos fósseis foram encontrados nos últimos anos, fornecendo mais informações sobre esse dinossauro único e ameaçador. Descobriu-se que os espinossauros não apenas caçavam em terra, mas acredita-se que ele fosse um dinossauro semi-aquático, passando uma quantidade significativa de tempo dentro e ao redor da água. Suas adaptações para nadar incluíam um focinho longo e estreito, possivelmente usado para capturar peixes, e seus pés palmados que lhe permitiam impulsionar-se pela água com facilidade. Ainda não está claro quão rápido os espinossauros nadavam e se ele passava todo o tempo ou apenas parte dele na água. Os espinossauros eram um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos, estimado em mais de 15 metros de comprimento e pesando 8 toneladas métricas. É seguro dizer que esse dinossauro era assustador em qualquer tamanho e velocidade. Porém, os dinossauros não foram os únicos animais gigantes a habitar a Terra. Megalodonte O Chastossauros é um réptil marinho pré-histórico que viveu durante o final do período Triássico, cerca de 210 a 215 milhões de anos atrás. Ele é considerado um dos maiores répteis marinhos conhecidos a habitar o planeta, com alguns exemplares de Chastossauros atingindo comprimentos de até 20 metros. Seu tamanho é comparável ao de uma baleia azul moderna, tornando uma das maiores criaturas a habitar os oceanos. O Chastossauros era um nadador altamente adaptado, com seu corpo alongado e membros em forma de reno indicando sua capacidade de nadar eficientemente por longos períodos. Sua grande cauda, em formato peculiar, provavelmente era usada para propulsão, similar aos golfinhos modernos. O Chastossauros era um carnívoro que se alimentava provavelmente de outros répteis marinhos e peixes grandes, seu focinho alongado, repleto de dentes afiados, sugere que era um predador especializado. Houve outros predadores especializados que surgiram milhões de anos depois, espreitando nas profundezas do oceano, sempre caçando e procurando por sua próxima refeição. O infame Megalodon, também conhecido como a Megatubarão dente, é um dos tubarões pré-históricos mais conhecidos que já existiram. Este enorme tubarão viveu durante os períodos do Mioceno e Plioceno, aproximadamente entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, e foi um dos maiores predadores a nadar pelos oceanos. O tamanho do Megalodon é a característica mais impressionante dessa espécie. Os maiores espécimes de Megalodon encontrados alcançavam comprimentos de cerca de 18 metros e pesavam até 60 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, o maior tubarão branco conhecido, que é parente próximo do Megalodon, atinge um comprimento máximo de cerca de 6 metros e um peso de apenas 2,5 toneladas. Uma das razões para o tamanho enorme do Megalodon era a sua dieta. Os cientistas acreditam que esses tubarões se alimentavam de uma variedade de grandes mamíferos marinhos, incluindo baleias. A força da mordida do Megalodon foi estimada entre 10 e 18 toneladas de pressão, o que é mais de 10 vezes a força de mordida do maior tubarão branco registrado. Isso permitia que o Megalodon mordesse facilmente a grossa camada de gordura de suas presas. Mas, apesar de seu tamanho impressionante força, o Megalodon foi extinto por volta de 3,6 milhões de anos atrás. A causa exata de sua extinção ainda é debatida até os dias de hoje. Algumas teorias sugerem que a extinção do Megalodon ocorreu devido a um declínio na disponibilidade de presas ou a competição com outros predadores. Leviatã É possível que uma das criaturas que provavelmente assumiu o topo da cadeia alimentar oceânica tenha sido um gigante conhecido como Leviatã. Essa enorme baleia pré-histórica viveu aproximadamente 12 a 13 milhões de anos atrás, durante o período do Mioceno. Ela era uma das maiores baleias predadoras que já existiram, com estimativas sugerindo que poderia crescer até 17 a 18 metros de comprimento e pesar até 50 a 60 toneladas. O Leviatã possuía mandíbulas grandes e robustas, com dentes que podiam chegar a 36 centímetros de comprimento, tornando-os alguns dos maiores dentes de qualquer animal carnívoro conhecido. Esses dentes eram afiados e serrilhados, o que os tornava perfeitamente adaptados para rasgar a carne de suas presas. Com base na estrutura de seus dentes, acredita-se que o Leviatã se alimentava principalmente de grandes animais marinhos, como baleias, focas e outros golfinhos. Devido ao seu tamanho e natureza predatória, é possível que o Leviatã tenha atacado e até mesmo matado e se alimentado de um megalódon. Porém, é importante observar que não há evidências diretas de tal interação, uma vez que ambas as espécies viveram com milhões de anos de diferença em ambientes marinhos distintos. Quando se trata de enormes animais terrestres, poucos estão cientes da existência de um próximo a Leviatã. Para ser atério. O Paraceratério, também conhecido como Paraceratérium, teria sido uma criatura intimidadora, independentemente de ser herbívoro ou não. Esses mamíferos, semelhantes a rinocerontes sem chifres, viveram durante o Oligoceno, aproximadamente entre 34 e 23 milhões de anos atrás. Eles definitivamente foram um dos maiores animais terrestres que já existiram, com um peso estimado de até 18 toneladas métricas, quase tanto quanto 3 ou 4 elefantes africanos adultos, e uma altura de mais de 5,5 metros no ombro. O Paraceratério possuía um longo pescoço flexível e uma cabeça pequena em proporção ao seu corpo massivo. Acredita-se que tenha sido um herbívoro, alimentando-se de folhas e outras vegetações. Tinha quatro pernas grandes, cada uma com três dedos adaptados para suportar seu peso e permitir movimentação em vastas áreas. Mas, essa não era a única criatura gigante terrestre percorrendo o planeta. Havia outros três animais gigantes vagando pela América do Norte entre 23 e 20 milhões de anos atrás. O Deodon foi um dos maiores intelodontes, um grupo de mamíferos semelhantes a porcos, que percorriam a América do Norte e a Eurásia durante as épocas do Oligoceno e do Mioceno. Tinha mais de 2 metros de altura no ombro e pesava até 498 quilos. O Deodon era um onívoro que se alimentava de quase qualquer coisa que conseguisse pegar ou encontrar, incluindo pequenos mamíferos, répteis, aves e carniça. Possuía uma poderosa força de mordida e dentes afiados capazes de esmagar ossos. O Deodon Terrapig foi extinto durante o Mioceno Tardio, por volta de 5 milhões de anos atrás, possivelmente devido à competição com outros carnívoros ou às mudanças climáticas. Além dos mamíferos, havia gigantes répteis rastejando por aí, com os quais você provavelmente não gostaria de se encontrar de perto. O Megalânia, também conhecido como o gigante estripador, era um predador pré-histórico que viveu na Austrália durante o Pleistoceno. Era um enorme lagarto estimado em até 6 metros de comprimento e pesando até 680 quilos, tornando-se um dos maiores lagartos que já existiram. Uma das coisas mais interessantes sobre o Megalânia é que ele era capaz de escalar árvores, o que é surpreendente dado o seu tamanho e corpo pesado. Acredita-se que o Megalânia utilizava suas fortes garras para escalar árvores em busca de presas ou para escapar de predadores. Outro fato interessante é que o Megalânia foi extinto há cerca de 50 mil anos, o que significa que é muito possível que tenha sido caçado por humanos ou que os humanos foram caçadores do Megalânia. Até agora, abordamos alguns dos maiores animais que estão agora extintos, mas quais são os maiores animais do mundo atualmente? Baleias Se você respondeu é baleias, então você está correto. Quando se trata de baleias dentadas, as baleias são as maiores. Elas podem crescer até 18 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. Os cachalotes são conhecidos por sua notável capacidade de mergulhar em incríveis profundidades de até 3 mil metros e permanecer submersos por mais de uma hora, tornando-os os mergulhadores mais profundos entre os mamíferos marinhos. Os cachalotes são predadores de topo e se alimentam principalmente de lulas, mas também comem peixes e outros animais marinhos. Além disso, eles são conhecidos por usar a ecolocalização para localizar presas nas profundezas do oceano. Agora, isso parece enorme, mas há um animal que é muito, muito maior, e seu tamanho imenso e habilidades impressionantes vão simplesmente explodir sua mente. As baleias azuis são os maiores animais que já viveram na Terra. Elas podem crescer até 30,5 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas, tornando-as ainda maiores do que qualquer dinossauro que já existiu. As baleias azuis possuem um coração do tamanho de um carro pequeno, pesando até 680 quilos. O coração da baleia azul bate apenas de 5 a 6 vezes por minuto, mas bombeia mais de 10 mil litros de sangue a cada batida. Sua pele cinza azulada é na verdade composta por milhões de minúsculos organismos chamados de atomáceas. E aqui está outra coisa notável que apostamos que você não sabia, as baleias azuis produzem alguns dos sons mais altos no reino animal, com suas chamadas atingindo até 188 decibéis, o que é mais alto do que um motor a jato. Além disso, as baleias azuis têm uma vida útil de cerca de 80 a 90 anos, colocando-as em pé de igualdade com os seres humanos como os mamíferos terrestres que vivem por mais tempo. Infelizmente, apesar de serem os maiores animais do planeta, as baleias azuis também são uma das espécies mais ameaçadas, com apenas cerca de 10 mil indivíduos restantes na natureza. Isso é preocupante para esses magníficos seres. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre essas criaturas incríveis e seus tamanhos impressionantes. Se você achou este vídeo informativo e divertido, deixe-nos saber com um polegar para cima, e fique ligado aqui, inscrevendo-se em nosso canal para mais conteúdo fascinante sobre o planeta Terra, o universo e tudo mais que existe no cosmos. Obrigado por assistir!